Olá gente linda, sou Viviane Carneiro do blog Vivi na Viagem e nesse vídeo a gente vai visitar o ponto turístico mais famoso do Rio o Cristo e o Redentor ele é lindo, tem um visual incrível da cidade você não vai se arrepender de ver esse vídeo até o final então vem comigo o ingresso para a gente subir no trem do Corcovado você pode comprar online, pela internet ou baixar o aplicativo do trem do Corcovado no seu celular e fazer a compra, foi assim que eu fiz mas pode comprar aqui também na bilheteria você pega esse ticketzinho para poder entrar na filhinha do trem vamos lá eu comprei esse ticket pelo aplicativo esse aplicativo aqui, baixei no celular comprei com o cartão e cheguei aqui e só troquei pelo ticket mesmo o voucher que fica aqui dentro do aplicativo é bem prático, bem tranquilo aqui logo depois da bilheteria tem uma área bem bacaninha que vale a pena ser visitada você pode tirar foto nos banners que tem aqui e pode ver também alguns bondinhos antigos aqui é bem legal vamos entrar no trenzinho do Corcovado bacana, já é um passeio bem bacana lá vamos nós o trenzinho está subindo existem também outras formas de subir para o Cristo como a van do Paineiras Corcovado ou de táxi mas eu acho que a maneira mais divertida é o trem do Corcovado então bora lá depois de desembarcar do trenzinho você pode subir as escadarias ou pode também escolher subir de elevador e também de escada rolante aqui já os pés do Cristo tem várias lojinhas de artesanato de lembrancinhas tem restaurantes, lanchotetes o monumento do Cristo Redentor fica no Morro do Corcovado no Parque Nacional da Tinjuca ele é o monumento de arte e decor maior e mais famoso do mundo foi inaugurado em 1931 e hoje recebe mais de 600 mil visitantes por ano aqui no Cristo é quase impossível você pegar um dia vazio hoje é domingo a gente está em alta temporada já iniciando as férias em junho olha a quantidade de gente que tem aqui um bocado de gente deitada para tirar aquela foto perfeita do Cristo que todo mundo quer todo mundo aqui aos pés do Cristo ele é ou não é um monumento incrível Cristo abençoando essa paisagem linda do Rio de Janeiro além do monumento que é fantástico o visual que temos da cidade é lindíssimo é um visual 360 não é para menos que encha tanto esse lugar esse lugar fica sempre muito cheio existe também a opção de subir aqui até o Cristo de Ivan a empresa que faz esse passeio é a Paineiras Corcovado deixa aqui você para subir as escadarias para chegar até o Cristo a gente pegou agora a van do Corcovado Service Corcovado Car Service que é um serviço de vans do próprio Cristo Redentor que leva até lá em cima até o Corcovado e aí é bem bacana porque a gente começou a subir e tem uma paradinha extra no mirante Dona Marta eu amo esse lugar esse mirante aqui tem um visual deslumbrante também do Rio o valor é bem em conta a gente pagou R$35 para subir até o Corcovado e tem essa parada aqui no mirante Dona Marta depois tem uma parada no Paineiras Corcovado no centro de visitantes Paineiras e por último lá em cima no Cristo eu adorei essa parada porque o mirante Dona Marta para mim é um dos mirantes mais bacanas aqui do Rio tem um visual muito lindo mesmo vou mostrar para vocês a van deixa a gente aqui no centro de visitantes Paineiras que é a segunda parada da van e agora aqui eu vou mostrar para vocês o que tem aqui tem várias atrações bacanas aqui tem restaurante tem o Burger Joint que é uma hamburgueria bem famosa tem lojinha olha o visual aqui ali do lado está o Cristo olha aqui que lindinho olha aí aqui embaixo tem outro restaurante o Paineiras agora a gente vai almoçar aqui com a vista básica aqui do Rio de Janeiro que é maravilhosa aqui dentro do centro de visitantes Paineiras tem dois andares de exposição com a entrada é gratuita vamos conhecer olha que bacana a maquete aqui do Cristo quem vem de van fica aqui no centro de visitantes Paineiras e se quiser subir para o Cristo tem que comprar o ingresso do Cristo você vai pagar lá embaixo o valor da van e aqui você vai pagar o valor do Cristo depois que você paga o valor do Cristo você vai pegar uma outra van que vai te deixar lá em cima do Cristo Redentor e aí não dá para vir o Rio sem visitar o Cristo Redentor ele é o símbolo da cidade e possui o visual deslumbrante do Rio de Janeiro eu tenho certeza que quando você conhecer esse lugar você vai querer voltar muitas outras vezes não vai se arrepender se você gostou desse vídeo deixa aí o seu like se tiver qualquer dúvida ou sugestão coloca nos comentários que já já a gente te responde e não sai daqui sem antes se inscrever no nosso canal e vem viver a viagem comigo tão Gotham é e a a a a a